Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje temos o nosso quadro queridíssimo Coleções, é rapaziada, e o participante de hoje é o Eric, lá na cidade de Amparo, o vídeo está muito legal, rapaziada, um recado muito importante, que vai ser legal para vocês, benefício para todo mundo, Rapaziada, preciso falar sério com vocês, vamos mudar esse canal, vamos sair do raso, galera, o mandorinha não faz verão, preciso da ajuda de vocês, falar no Eric que vai participar, ele já ajuda muito, ele compartilha os vídeos, Sempre estou acompanhando, vejo ele compartilhando ali nas redes sociais, agora ele nos segue, nos segue lá no Instagram, ele segue no Facebook, e ali a gente vê ele ajudando, se esforçando para o canal crescer, Mas galera, eu sozinho, o Eric sozinho, difícil crescer, rapaziada, esse canal, então eu preciso da colaboração de vocês todos, galera, vamos se unir, uma comunidade, né, vamos se unir, galera, quanto mais esse canal crescer, é melhor, Quem sabe no futuro, claro que eu não vou prometer para ninguém, mas eu vou me esforçar, sabe, fazer parcerias com lojas, trazer desconto para vocês, olha só que legal, né, tanto de carro, quanto miniaturas, né, galera, vamos se reunir, vamos compartilhar os vídeos, Pega um vídeo que você gosta, compartilha num grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, Instagram, né, fala, galera, olha que vídeo legal e tal, olha que canal bacana, ajuda a divulgar, galera, para nós crescermos, Então mais essa comunidade crescer, mais oportunidades nós temos de trazer conteúdos legais, de um monte de coisa, se não, daqui a pouco vocês enjoam, eu também já fico desanimado, aí o canal, filho, vai afundando em vez de crescer, Vamos crescer esse canal, vamos unir, vamos nos unir e crescer esse canal, olha, tem uma loja de miniatura que eu acho que ela nunca foi filmada, numa cidade, que eu estou para ir para lá, e a gente precisa de recursos, galera, né, precisa fazer esse canal e trazer provisão para a gente investir, para a gente gostar, esses lugares custa caro, entendeu, é longe, mas galera, para vocês, vocês vão ficar, assim, abismados, Aí eu vi as fotos do local, falei, meu, se eu for filmar essa loja, a galera vai ficar louca, umas miniaturas, assim, que das lojas que eu fui, não tem, né, algo muito top, a não ser se as fotos estiverem enganando, né, espero que não, Mas eu vi, eu falei, uau, precisa ir lá filmar para a nossa comunidade, então galera, vamos se unir, vamos fazer esse canal crescer, vocês vão lá essa loja, meu, e quando eu for filmar lá, divulga bastante, ajuda, sabe, ou o dono vê e fala, caramba, que legal, olha quantas utilizações, Aí o cara já quer fechar, quer fazer parceria, vocês já vão ter desconto, entendeu, galera, vamos ser inteligente, vamos crescer juntos, né, isso aqui é uma comunidade, é para todos nós, tudo bem, eu estou participando, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo, legal, Mas para eu só assistir, é um esforço em vão, entendeu, não é para mim, não é para eu, é para vocês, né, eu faço isso para vocês, para a galera assistir, um canal de entretenimento, você sentar no seu sofá, chegou, pô, vamos ver o que o Leandrão fez de vídeo hoje, sabe, dar risada, se divertir, né, poxa, queria uma miniatura tal, caramba, olha onde o Leandro foi, tem a miniatura que eu quero, vou correr lá e vou ligar, Vocês entenderam, galera, vamos crescer, tá bom, eu vou tentar ser curto aí, mas é para a galera que ama esse canal, gente, vamos se unir, né, com uma comunidade, sabe, divulga, compartilha, nem que seja uma vez por semana, sabe, ou uma semana acima não, mas pegue um vídeo que você gosta, compartilhe em todas as suas redes, galera, vamos fazer esse negócio crescer, vai ser bom para todo mundo, Bom para eu, que eu vou ter mais recursos, vou conseguir trazer mais coisas legais para vocês assistirem, e para vocês também, além de vocês assistirem coisas legais, vocês podem ter descontos e um monte de coisa, vamos se unir, galera, ó, ó, abre o olho, já estou com quatro aqui, ó, abre o olho, vamos fazer esse negócio crescer, que a gente vai se dar bem, todos nós vamos se dar bem, tá bom? Então, fica esse recado aí, bora lá assistir o vídeo do Eric, que está muito legal, fui! Olá, amigos do canal Minis.car E quem fala é Eric, da cidade de Amparo, no estado de São Paulo Hoje estarei apresentando minha coleção de Fuscas Tenho um na escala 1x64, que é um cabriolet azulzinho aqui na frente Dois Fuscas de serviço, um da Telesp e outro da Polícia Civil de São Paulo E um beijizinho ali no fundo, na escala 1x32 Os demais são todos na escala 1x43 Vamos lá, então Esse azulzinho cabriolet é 1951 Daí tem o outro cabriolet 73 Esse beagle Que tem o farol Fafá de Belém E esse cabriolet 74 Na minha coleção eu consto com dois Fuscas de serviço Esse Fusca da Polícia Civil do estado de São Paulo E da Telesp, antiga companhia de telefone do estado de São Paulo Este aqui é um Fusca 67 Na escala 1x32 Ele foi customizado Ele não é original E é o único que eu tenho Nessa escala Dos Fuscas Agora vamos à coleção Na escala 1x43 1x39 1x39 Temos este 61 1x65 Este 70 O ano que o Brasil foi campeão Tricampeão mundial de futebol 73 Para mim ainda Eu quero adquirir futuramente O 1985 Que é o Fusca Do Itamar Do presidente Itamar Franco Que eu estou tentando adquirir Para minha coleção E outros exemplares Que porventura A gente vai adquirindo Alguns customizados Como é este 39 aqui Ele não é original Ele é customizado Foi uma das primeiras peças Que eu adquiri para minha coleção Este aqui Também é customizado Os demais Já são Originais Este é um dos veículos Mais vendidos No mundo Que encantou Gerações Quero agradecer ao Leandro Pelo espaço Que ele fornece a gente E coleciona miniaturas Para mostrar Nossas coleções Um grande abraço A todos E convidar A todos Que fazem parte Da comunidade Do canal Minis.car Para mostrar Suas coleções Um grande abraço E até a próxima oportunidade Tchau 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 Tchau